Nós vamos falar sobre o chaveiro que foi atropelado enquanto consertava a fechadura de um carro. É caso aqui de São Paulo, olha lá. Tá vendo aí? Meu Deus, o cara vai e bate. Parece um totózinho, mas isso aí, meu amigo, em movimento machuca, hein? O cara fugiu sem prestar socorro. Ele percebeu que machucou alguém. Será que foi por gosto ou não? Analisando essa imagem, eu fico me perguntando. Será que o cara fez de propósito? Ele quase bateu no carro ali, você viu? Será que foi de propósito ou não foi? Põe no ar. Reparem neste carro estacionado na rua. Ao lado, o dono de branco espera em pé o chaveiro fazer o trabalho dele. Os dois parados no meio da rua não imaginam que não seriam vistos pelos motoristas que passam no local. Mas é exatamente o que acontece. De repente, um carro prata atinge o trabalhador. Pelas imagens, a velocidade estava reduzida. Só que instantes depois, quem dirigir o veículo arranca e vai embora, como se nada tivesse acontecido. O cliente e o motorista de ônibus que vinha logo atrás levam um susto. A vítima põe a mão na cintura e sai mancando. O homem se machuca. O barulho que quebrou o retrovisor dele, que o retrovisor dele saiu pendurado também. E não tem como ele não ter percebido. Veja novamente o flagrante. O chaveiro se abaixa para ficar na altura da maçaneta e executar o serviço da troca da fechadura. Ele estava bem rente ao carro do cliente. Mesmo assim, é atropelado. E por pouco, o veículo que está parado bem atrás não é atingido. Não consegui pensar em nada. Só fiquei olhando, vendo se não tinha quebrado nada. Fiquei dolorido o quadril e foi isso que aconteceu. Não tive reação, né? O chaveiro foi atingido no quadril e na perna. Ele escolheu fazer o serviço estrategicamente ao lado da lombada por achar que os motoristas reduziriam. Só que não foi o que aconteceu. Além de causar o acidente, a pessoa que dirigia o carro fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado na delegacia, mas até agora o suspeito não foi identificado. Fiz o conserto do cilindro da porta e estava testando a chave. No que eu estava abaixado, testando a chave, o carro veio e eu me levantei com susto. Já me bateu em mim, encontrou outro carro e aí foi embora, né? Na verdade. Pelas imagens das câmeras de segurança, não dá para ver o rosto do motorista e nem o que ele faz dentro do carro. Só que um detalhe chama a atenção. Pisca-alerta está ligado. Pela forma assim que foi, pelo menos parar, o correto seria pelo mínimo parar, né? Para ver se estava tudo certo, né? Mas provavelmente não estava correto ele, para não ter parado, né? Apesar de tudo, os ferimentos não foram graves. O que deixa a vítima indignada é que o motorista não se preocupou com o estado de saúde dele, muito menos com o prejuízo financeiro. Já Ilson Pereira trabalha como chaveiro em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo, há 16 anos. Essa foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu com ele. Só se ele estivesse mexendo, sei lá, no celular, alguma coisa, ou bêbado também, entendeu? Mas para ver a luz, todas as luzes acesas. Segundo o trabalhador, o dano material ficou com o cliente. O carro do cliente amassou e quebrou retrovisor para ver se pelo menos ele paga com isso aí, né? Ainda bem que o cliente não quis cobrar nada de mim. Na hora do susto, ninguém conseguiu anotar a placa do carro prata. Agora, a vítima espera que o motorista seja encontrado e pague pelo que causou. Espero que encontre essa pessoa para poder, pelo menos, ele, sei lá, saber o que aconteceu e pelo menos ter algum tipo de punição. Não sei se vai ter para não acontecer coisas piores, né? Aí vai, normalmente, continua fazendo a mesma coisa sempre e assim vai. E começa aí a nossa campanha. Se você sabe quem é o motorista, por favor, me avise, avise a polícia. Nós queremos identificá-lo.